Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Alphamotos. Pra quem não me conhece, eu sou o Flávio. No vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês uma ferramenta simples pra travar o volante do magneto. Então, fica comigo e vamos pro vídeo. Bom pessoal, então eu tô aqui com esse motor. Eu vou explicar pra vocês como que a gente usa essa ferramenta simples aqui, ó. Fiz ela aqui na oficina mesmo. Pra travar aqui o magneto, pra gente soltar essa porca. É, se você tiver a chave pneumática, não tem necessidade de travar. Você usa o soquete aqui e solta essa porca sem problemas. E existe também uma ferramenta mais sofisticada, tá? Pra travar isso aqui. Mas eu quero explicar uma coisa que você pode fazer na sua oficina mesmo aí. Que não vai te custar mais que um, dois reais uma ferramenta dessa. Notem que aqui no volante a gente tem esse ressalto, ó. Ele que é responsável por passar aqui diante da bobina e mandar a centelha lá pra vela. Então a gente vai colocar ele na posição aqui. Aqui, galera, funciona da seguinte maneira. Eu vou encaixar essa parte aqui, ó. No pedal de câmbio, no eixo do pedal de câmbio. E vou... Colocar o outro lado aqui no... Naquele ressalto que a gente viu. Nesse ressalto aqui, ó. Então eu vou colocar ele dessa forma aqui. Encostado no ressalto. Encostado aqui no eixo do pedal de câmbio, tá? Isso aqui agora, pessoal, é só usar a chave 17, ó. Pra mim remover aqui essa porca. Veja a facilidade que foi, ó. Então não tive problema nenhum. Tá removido. Posso usar também pra mim sacar o volante, tá? Caso a ferramenta não tenha esse espaço pra você enfiar a chave. Pra travar ele, você pode usar dessa mesma forma. Aqui agora, pessoal, eu vou mudar o lado da chave da ferramenta, tá? Eu vou colocar pra cima. E da mesma forma. Vou encostar esse lado aqui, ó. No ressalto. Vou usar aqui agora a chave 17 da mesma forma. E tá solto o magneto. Beleza, pessoal? Então agora eu vou colocar ele de volta. Pra vocês verem como que a ferramenta funciona pra desmontar e também pra montar. Então eu vou alinhar o rasgo da chaveta. Com a chaveta aqui, ó. Vou colocar o volante no lugar. Vou achar a posição dele. Vou colocar a ruela de encosto. E vou colocar a porca. Posso segurar ela com a mão aqui até encostar a porca. Agora que a nossa ferramenta entra em ação. A gente coloca ela no ressalto de novo. Dessa forma aqui. Apoia ela aqui no eixo do câmbio. Eixo do pedaço de câmbio. E vou usar a chave 17 pra me apertar. Esse volante. Então vejam aí que não teve dificuldade nenhuma. A ferramenta trabalhou numa boa. Isso aqui, pessoal. Usei uma chapa, tá? Um pedaço de um tubo mais da parede grossa. E um outro tubo que eu cortei ele no pedaço menor. Rachei ele no meio e soldei aqui, ó. Só pra apoiar aqui, ó. Beleza, galera? Uma dica simples, um vídeo rápido. Só pra vocês entenderem mesmo. Existem algumas ferramentas que você pode fazer na sua própria oficina. Sem necessidade de estar gastando dinheiro pra adquirir a ferramenta mais sofisticada. Funciona da mesma forma, tá? Excelente ferramenta. Coisa simples, eu não gastei nem dois reais com ela. E ela serve pra me fazer o serviço aqui numa boa. Isso aqui, galera, é só pra mostrar que, às vezes, a sua inteligência, a sua criatividade pode te ajudar bastante nesse tipo de serviço, tá? Bom, a gente tem um canal no Telegram também, onde a gente posta conteúdo exclusivo, notificação de todos os vídeos que saem aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, se você ficar interessado, clica no link aí e vem fazer parte da nossa comunidade, beleza? Então é isso, eu te aguardo no próximo vídeo.